O que é que começa a cultura de improvisação? Barulhos é o paldeirão, barulhos é o paldeirão Oh, 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 oh Mata ele, garoto! Mata ele, garoto! Semifinal, olha onde eu tô Felicidade, eu sem bante Só que eu chego te matando Sabe que aqui na IMA pra calmar fumo skunk Vou te matando aqui na minha revada Sabe que aqui o crucito é picante Choro e se mata o oceano Porque é minha frase, mas parece irrelevante Só tô parecendo esse gelo te mato Vou mandando ser de fita de fundo Mano, você é um cara foda, te admitiu Eu te conheço como só que Tá ligando, chego te matando, mano Vou te matando porque a batalha é sangue que eu vivei Sabe que aqui na minha rima a bolinha vai ficar E você vai morrer Eu não vou morrer Até porque, meu mano, contra mim não tem conflito Você que vai morrer até porque, meu mano Não dá pena se você ficar elogiando o próprio inimigo Aqui a gente é adversário Você tem que me matar Eu tenho que te matar Como se fosse um dígito Ou seja, um de nós nessa fase Não vai passar Como é que aperte o botão Você fala de mar Só que você volta de banda Você tá buscando O que você tá fazendo É desaguar no meio da chuva pra ninguém Perceber você chorando O que nem tá acontecendo Tá falando demais Você me admira Só que agora eu falo pra vocês Me admira, então admira bem Porque hoje contra mim vai ser sua última vez Mais um 20 acabou De 8 na sua vida É isso E aí família Quem viu aquele primeiro salve que vocês ajudaram Quero eu passar uma ideia Pra quem tá atrapalhando A gente vai fazer novamente Depois da votação Certo? E é isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do 9 Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Grafite E aí ajuda a gente, certo? Vamos botar mais Bota ele Grafite Vamos transmitir É isso Vamos transmitir esse recado Pra quem tá atrapalhando o movimento, certo? Calma aí Antes de voltar ao round Salve Família Salve Família De novo Nós precisamos transmitir, mano Porque é nós que vai permanecer, certo? Salve Família Salve Família Não atrapalhe o Corre Underground Não atrapalhe o Corre Underground Por favor Por favor Tá sujeito a cacete, hein? Tá sujeito a cacete De novo Salve Família Salve Família Por favor Por favor Não atrapalhe o Corre Underground Não atrapalhe o Corre Underground Não atrapalhe o Corre Underground Tá sujeito a cacete Tá sujeito a cacete Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Geral Levanta a mão aí Corre Underground Nação É assim, hein? Yeah, yeah, yeah Cantinho do Plano Coróntinho do tank O que vocês querem ver? Sangue Para o meu corado de me demogane-skank, o que vocês querem ver? Sem ver! Uou! 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 Bota ele graviteiro! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Se você falar de mar, vou te ensinar sobre o oceano Cabe do meu mano que você não é conterrâneo Eu não sou gênio, mas eu consigo usar meu cano Sou calmo e sucinto ao mesmo tempo profundo Igualzinho ao mediterrâneo Só que agora eu posso mostrar que eu posso ensinar Que sem maldade tua rima não aflora Ela somente a mola como se fosse um sofista Tô entrando nesse tubo de ondas sonoras Porque o senhor da praia é o caiçara que não caiçara Porque se cai, levanta e ainda te quebra Quebra sua cara Uou! 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 Você até falou de oceano Só que eu te mato de um jeito Porque o nome é muito longo Como se fosse oceano Eu criatura abissal Nasço a frente e você morre Fica igual um mar morto Só que eu jogo assim improvisando Você tá falando até de oceano Parceiro vou te falar Não presta atenção no que cê fala Conta com a sorte Faz igual o titanito Nago na fuga o naufragá Fácil assim no free Sabe mano que aqui eu te mato no free Eu sabe improvisando Tipo um iceberg na sua frente E te degolando Uou! 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 Ae! Vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do grafite! Uou! Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do nove! Uou! Valeu família! Grafite! Tchau! Tchau! Tchau!